Diz o ditado que é preciso ser duro, mas sem jamais perder a ternura. O protesto de uma menina contra a situação política e econômica da Venezuela viralizou nas redes sociais. Em vídeo, ela reclama com o presidente Maduro que falta tudo, saúde, água, comida e até mesmo shampoo. Veja. Presidente Maduro, estou cansada pela situação. Não tenho água, não tenho comida, não tenho medicina. E o último, não tenho shampoo.